Seguro, seguro, nos propisa com a luna aqui, que é uma luna sumamente importante, provavelmente positiva para a paríba de brux, diferentes anúncios, diferentes entregas e so fortes. Eu vou fazer com o governo que cumpre com a palavra e com a luna aqui, que seguramente, que o São Nicolás não ganha sua atendida a atenção. De maneira que eu vou fazer com diferentes projetos que eu vou anunciar, eu vou encargar um projeto que seguramente me propisa, que é um unicatalizador de inglês, para que eu vou visionar. De maneira que o meu colega e o Marabe Isitambi, eu vou falar com a palavra, tem o fato de que eu vou fazer com o lugar. E eu quero um update sobre o São Nicolás Sports Autorities and Development da Awe. Aqui, o São Nicolás Sports Autorities tem dois aspectos. Um, é parte da parte da área disponível com a refineria de Aruba, com a refineria de Aruba, e a parte da área disponível, com o lugar de desenvolvimento do governo, com a refineria. Então, esse é um aspecto que eu vou fazer com o terreno aqui, com o lugar de passar, e que eu vou fazer com o manejo de São Nicolás Sports Autorities and Development. E de dois aspectos, esse aspecto é parte da marítima, de São Nicolás Sports Autorities and Development. Atualmente, a lei está clara na direcção de Vetshaven. Outra palavra, já mais última, a minha pessoa mandou uma carta que está na direcção de Vetshaven para apontar o status, que tempo eu vou mandar para o ministro. e a ideia está, para uma vez a lei aqui chega o ministro, e o ministro aprobado do ministro, uma vez aprobado, ele vai seguir o caminho para o rato de advés. Dado o advés, na sua dúvida tempo, está metadona, seu consejo arriba o lei aqui, e o lei eu vou mandar o ministro encargar qualquer pessoa, com o Sincolás Sports Autorities and Development, e diananam lotraha nota na anliding para o slag, e depois diananam que a gente está em start e a hora nos lotra do parlamento. E aí, durante lunas de trabalho, duro, sigo, com o advésir do comitê, e também apoio do colega alogra que está na fase final para que se trata o lei aqui. Uma vez o lei aqui passa, o bolo é diferente do desenvolvimento, de maneira onde se segure o motivo que a gente vinha a ideia para a Alanta de um proiecto como o Sincolás Sports Autorities e o FASFERI. Não, nós podemos ver se é verdade que o FASFERI tem o retraso, e esse é um simples motivo, e tem tudo que tem. Com a palavra, nota a roupa só pode decidir para parte de corso.